Distribuição Califórnia Prova de Fogo Versão Brasileira Visual Produções Conte! Quatorze, quinze, dezesseis... Quanto são no total? Dezessete Sua mãe não vai deixar a gente ficar com dezessete sapos, Georgia? Não, mas meu pai deixa Ele deixa que eu tenha tudo aquilo que eu quiser Mas isso prejudica o caráter Elfimia Bom, pelo menos é o que meu pai disse E quem precisa de bom caráter? Sem falar que assim eu me divirto muito mais Quando seu pai volta? Está pra ser qualquer dia Ai, eu não quero que vá embora Já sei, a gente pode fugir e viver com os índios O meu avô fez isso, você ia querer? Não, meu pai ia ficar muito sozinho sem mim Mas eu posso escrever cartas Eu sei escrever Eu também sei escrever, Elfimia Mas a questão é... Com quem eu vou brincar durante todo o inverno longo e monótono? Vai ter que aguentar, Georgia Vai ter que aguentar, Georgia Vai ter que aguentar, Georgia O que foi? O que é isso, por favor? Acolhei, doutor! Vamos! Vamos! Tem uma coisa de grafito por aí! Então veio lá do Kentucky? Não, capitão. Já estamos na estrada há uns dois ou três dias. Não houve nenhum aviso. Entendo. 1835, fazenda Laché, Georgia. Mãe, o que aconteceu? O que foi, pai? O seu pai vinha vindo para levar você para casa, seu fêmea. Mas o coração dele parou e... Ele morreu. Ele não sofreu. Eu sinto muito. Ela ainda tem parentes do Texas. Sarah e irmã. Tenho certeza de que ficarão com ela. O Texas não é lugar para Elfimia. Não podemos ficar com ela, querido. Elas são tão amigas. Sarah não aceitaria. Elfimia é irmã dela. Nós somos apenas amigos da família. A mamãe disse que seu tio vem buscar você, Elfimia. Quem dera, você não precisasse ir embora. Eu queria que você ficasse comigo. Bom dia, senhor. Minha nossa! Como você cresceu. Eu sinto muito pelo seu pai, Femi. Eu não vou embora, Bartlett. Entendo. Mas Sarah e eu estamos com Travis. Queremos que venha morar conosco, Femi. Eu não vou. Eu quero morar com a Georgia. Ela é minha única amiga. Bom. E todos os seus futuros amigos? Vai decepcioná-los? E as noites maravilhosas do Texas? E as grandes festas do Texas? Querida... A melhor coisa que eu já fiz na minha vida... Foi me casar com a sua irmã. E me parece que a segunda... Melhor coisa seria... Você ir morar conosco. O Texas precisa de mulheres como você e Sarah. O que me diz? Eu quero te dar isso, Femi. Foi o meu avô que me deu. Você pode guardar coisas... Importantes dentro dele. Eu vou sentir sua falta. Eu também vou. Adeus. Adeus. Eu vou esperar você voltar, Femi. Eu prometo. Prometa que vai escrever pra mim. Prometa. Prometa. Eu prometo. Eu vou sentir sua falta. Não se esqueça de mim. Está muito quieta, Femi. Está com medo de ir para o Texas? Não. Como é lá? Bem... O Riacho Pitch passa bem atrás da nossa porta dos fundos... E temos 500 acres de campos esperando pra você explorá-los. Na primavera, o Texas vira um tapete de flores silvestres... Que faz até Deus dizer... Nossa Senhora, como é bonito! . O Allah! 1835, Pit Creek, Texas. Como vai, Beleza? Meu Deus do céu! Você é a cara do papai! Vem cá. Vem cá. Bom dia. Travis, vim cumprimentar sua irmãzinha. Você é magra, hein? Repare, Finn. Seu irmão precisa de educação. Garoto, é melhor você se comportar, Finn. Lembre-se da Tilde. Ela tinha três anos quando saímos do Kenton. Não sei o que eu faria sem ela. Olá, senhora e teu Finn. E este... Este é o meu bebezinho, Johnny. Você é tia dele. Quer segurá-lo? Temos outro bebê a caminho. Oi, Johnny. É bom ver a família reunida de novo, minha irmãzinha. Querida Georgia, eu não gosto do Texas. Minha irmã Sarah quer que eu a ajude, mas ela está grávida. Talvez seja isso. Eu gosto de Tilde e Bartlett, mas eu nunca os vejo. Não vi nenhum índio. Todos os chamam de selvagens. O Texas é o estado que pertence aos mexicanos. Eu acho que eu não nasci. Eu devo ser uma história que alguém inventou. Sarah, tinha um reino... Até o dia de hoje temos recebido relatos conflitantes sobre o Alamo. Como todos vocês sabem, eles estavam em estado de sítio em Santana, perto de 4.000. Acho que ele é um rei, Treves. Eu não recebi mensagem alguma do Tenente Coronel Treves. É o General Sam Houston. Esta manhã eu soube que o Alamo caiu. Meu Deus. Não é possível. O que aconteceu? Os mexicanos invadiram. E todos os texanos foram mortos. Santana jurou matar todos os colonos de San Antonio... Até o Golfo do México. Meu Deus. Pode contar com os soldados do Texas. Então eu digo a vocês... Esse massacre terrível do Alamo tem que ser vingado. Isso mesmo. Ele será vingado. E as nossas famílias? Não podemos deixá-las para trás. Não posso protegê-las. Eu não tenho tropas. Senhor, mulheres desprotegidas são presas fáceis para todos os fugitivos do Texas. Tem razão. Talvez eu possa... Deixar só um homem para cuidar delas. Não vamos precisar. Aqui está a Pitch Creek. E aqui está a fronteira dos Estados Unidos. Vamos viajar para o sul, seguindo as trilhas de vocês. Desse modo, Santana não saberá que trilha seguir a de vocês ou a nossa. São trezentos quilômetros. Estaremos seguras na Louisiana em dez dias. Vira o Houston. Santana botou fogo em Gonzalez. Está a menos de doze horas de distância. Agora me escuta. Vai chegar o dia em que mataremos esse assassino, mas temos que dar um passo de cada vez. Eu vou deixar a senhora no comando das mulheres, senhora McClary. É melhor partirem ao amanhecer. Sim, senhor. Fiquem juntos. Afaste-se daí, Will. As rodas estão balançando. Sarah. Cuide do Johnny, Phoebe. Pode deixar. Vamos rápido. Não estamos indo para a igreja. Fogos! Criança! As crianças! Não! Meu Deus! Para! Para! Sarah. Isso é o Santana? Não. Mas ele vem vindo. Você, fique preparado. Gilder. Você está no comando. Certo, senhor. Ninguém sai daqui. Eu firmo. Você cuida do Johnny. Quietinho. Para! 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 Não! 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 Cuidado! Não! Não, não! 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 Não, não! 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 Cuidado. Não! Não! Você está escondendo o ouro aqui, me diz! Onde está o ouro? Onde está?! O que está fazendo? Construindo uma balsa. São quatrocentas mulheres e crianças e Santana está há dois dias de distância daqui. Nós não temos tempo. Sara, você está grávida. Ela não pode fazer isso. Eu não acredito. Vem, vem. 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 Força. Vamos lá. Comece. Olha aqui. Vem, gente. Vem, gente. Vem, gente. Vem, menina. Volte aqui. Vem, vem. Vem, vem. Olha, Johnny. Está tudo bem. Bebe. Toma, bebê. Toma. Johnny. Você está doente. Johnny. Está tudo bem? Beba. Por favor, beba. Oh, meu Deus. Pode levá-la agora. Sim. Sinto muito, Sarah. Eu vou contar para o filme. O bebê de Sarah nasceu morto. Oh, meu Deus. Me dê o bebê. Não se atreva. Não tira ele de mim. Vamos, me dê. Não, solta o meu bebê. Querida, solte-o, solte-o. Não. Me deixa eu pegar o bebê. Me larga. Me dá o bebê. Não. Solte a Elfímia. Não. Vamos, solte, solte. Eu quebrei a minha promessa. Não. Você cumpriu sua parte. Não. Me dá o bebê, me dá. Não. Me larga. Eu sei, eu sei que o bebê é seu. Eu sei disso. Passe ele para mim. Passe. Me dá aquilo. Eu sinto muito. Me dá o bebê. Me dá. Não. Me desculpa. Meu pai celestial, pedimos que leve essas duas almas preciosas para a sua morada. Agradecemos por tê-las dado a nós, ainda que por pouco tempo. Por favor, conforte a Sara em seu sofrimento. Pedimos também que nos ajude a atravessar o rio em segurança. E quando for a hora, por favor, nos leve de volta aos nossos lares. Obrigada, Senhor. Amém. Você fez tudo o que podia, meu pai. O que ela vai fazer? Prende a corda para usarmos a jangada como uma balsa. E todos nós atravessamos o rio naquele dia. E quando a manhã chegou, eu nunca ouviu um silêncio maior. Esperávamos os homens voltarem para casa. Mas eles não chegaram. Ninguém disse uma palavra. Só esperamos e esperamos. Então, houve um leve som de cavalos. Eram os nossos homens voltando. Os texanos ganharam e apenas dois homens foram mortos. Eles surpreenderam Santana na tenda com uma mulata. Os soldados a chamaram de a rosa amarela do Texas. Sarah disse que ela era uma patrota de verdade, mas eu não sei porquê. Sariston, o cavalo do general Houston, morreu. Nos contos de fadas, o cavalo do rei nunca morre. Sarah e Anne esperamos o Batman. As mulheres ficaram muito felizes por rever seus maridos. Mas não as viúvas dos que morreram. Sarah estava preocupada. Mas eu sabia que o Batman te voltaria. E, então, bem atrás, lá estava ele. Olá, filhoso. Sarah ficou muito feliz em vê-lo. E eles se beijaram muito. Vamos para casa. Sarah disse que eu já sofri muito. Ela quer que eu me divirta. Posso visitar você, Georgia? Eufimia, vem me visitar. Eufimia, vem me visitar. Você não sabe ler? Você não sabe ler? Não tem lugar para gente da sua mãe. Nada de cães, corpos ou índios aqui. Pare. Deixe-os em paz. O que você tem com isso? Eles não fizeram nada. Olhem só para ela. Você também parece uma filha de índio. Matem ela. Vamos, jogue mais uma. Duvido que isso chegue a deixar uma cicatriz. Por que me chamaram de filha de índio, pai? Acho que aquela gente não gosta de índio, Georgia. Eles, é... Eles não viram com clareza. Onde está a mamãe? Ela está na cidade, mas eu mandei chamá-la. Tem gente que diz que ela é índia porque o nome dela é Cherokee. Cherokee foi o nome que o pai deu a ela. E ela se orgulha muito dele. E eu também me orgulho. Tem gente que diz que a mãe dela era índia. Não devia prestar atenção ao que o pessoal diz. Só preste atenção ao que eu digo. Mas, papai... Que é isso? Você é a Georgia mais linda da Georgia. É o filme evento visitar e você devia estar sorrindo de alegria. Papai, eu quero saber. Andem, lock. Temos que fugir. Rápido. É tarde demais. Salvem os cavalos. Peguem dois. Rápido. Papai. Papai. Esse é o último. E as carroças? Eu não sei. Estão todos bem? Todos, capitão. Malditos. Nada de cães, corpos ou índios. Cortou seu cabelo? Oh, meu Deus. Está na hora de você saber o que realmente há. Quando meu pai foi para a floresta, foi por dever. Mas ele passou a amar os índios. Ele acabou se apaixonando por uma índia. Ela era minha mãe. Eu a amava muito. Quando olho para você, eu vejo a minha mãe. Temos que ir embora, mamãe. Não. Nós vamos ficar. E quanto a Toby? Ela é índia. Vou dar-lhes cavalos. Será mais seguro se eles quiserem ir. Posso dizer isso a ela, mamãe? É claro. Prometa nunca contar a ninguém o nosso segredo. As pessoas são muito cegas para entender. Deve sempre se orgulhar de quem é. Eu vou entrar, Josie. Eu vou entrar, Josie. Eu vou entrar, Josie. Josie. Eu vou entrar, Josie. Ah! Não, 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 não! Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Querida Elfimia, o presidente Jackson fez todos os índios saírem da Geórgia. Alguns foram levados em carroças, mas a maioria foi a pé. Milhares morreram no caminho. Já sei por que está tão quieta. Está escrevendo para a Elfimia? É. Você acha que a garota do quadro ainda está viva? Você acha que ela foi enforcada como a Toby? A aldeia indígena perto daqui foi incendiada. Eu vi. Tantas pessoas morreram. Sou um quarto índia, mas estamos tentando manter isso em segredo. Eu sei que você não se importa, mas não pode contar a ninguém. Quando tudo acabar, espero que venha me visitar. Eu entendo o que você quer dizer com estar triste por estar viva. Eu também sinto isso. Estou com saudades. Eu não recebi sua carta, mas eu terei que esperar antes de ir visitá-la. A Sarah precisa da minha ajuda para lutar contra os Comanches. Índios são pessoas más. Mas Sarah não tem medo deles. Ela me ensinou a tirar facas e a montar a cavalo. O que Elfimia conta? Ela está aprendendo a tirar facas nos índios. Os Comanches estão dando água aos pôneis. Eu acho que eles viram a gente. Eu quero que se vire bem devagarinho e pegue a trilha azul e vá para casa. Está bem? E o que você vai fazer? Esperar do outro lado do carvalho. Eu não acho que os pôneis saibam pular. Pode ir. Andar. Eu estou aqui, seus selvagens! Venham me pegar! Amém! A CIDADE NO BRASIL Lula! Uou! Tchau! Macroite! Mara! Sete anos depois, Pitch Creek, Texas. Elfimia, por que fica cariciando o cavalo se há tantos rapazes bonitos aqui para conversar? Quer saber, este é um verdadeiro cavalo de corrida. Ainda não acredito que seja minha casa e que esteja terminada. Zara, você pode pôr uma armadilha na sala, jogar terra no chão... ...e vai se sentir em casa. Madeleine e Elfimia passaram o dia fora de casa. Escuta, você devia começar a pensar em se casar. O que estão fazendo? Este é melhor não saber. Os soldados deveriam dar um fim aos Comanches, Bart. Sabe o que eu acho, John? Que devemos evitar problemas com os Comanches. A maioria só ataca quando provocada. E acho que nós não devemos nem pensar em provocá-los. Eu, Dr. Anchela, você conhece, não conhece? É um que usa uma cartola, ele... ...mata por apenas um gole d'água. Mas ele é diferente. Qualquer uma, não importa. Aquela ali no canto. Tudo bem? Boa sorte! Os rapazes me desafiaram a dançar com você. Eu nunca perco desafio. Portanto, trate de dançar comigo. Eu adoro dançar. Obrigado. Foi maravilhoso. Obrigado. 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 Onde estão as boas-maneiras texanas? Os homens estão com sede. Vamos lá. Vamos lá. Vocês precisam de mulheres para apropriar. O que vamos fazer? Vamos afugentá-los. Não somos como as mulheres que eles conhecem. Este é seu. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Você vem comigo. Amigo, eu não vou machucar outras. Dou minha palavra. Você precisa de animais. Mais do que precisa de mim. Vá para o abrigo. Pegue aquilo que quiser. Pegue aquilo que quiser. Fazenda Lachê, Georgia. Eu não gosto de montar de lado. Os cavalos também não. Então por que montar assim? Porque as pessoas vão achar que você é maluca, Georgia. Eu acho a maioria das pessoas chatas. Na verdade, a maioria das pessoas é mesmo. Mas você não precisa brilhar tanto na presença delas. Muitas dessas vão te amar por aquilo que você é. Pelo seu lado selvagem e pelo seu segredo. Ninguém vai saber desse segredo. Quisera nunca tê-lo contado à Eufímer. Por isso ela nunca mais respondeu. Mas eu não me importo. Talvez ela não tenha recebido a carta e ache que você parou de escrever. Tem uma coisa que nunca me explicou, mamãe. Como a verdade pode libertar-se e é escondida por uma mentira? Eu não me importo. Eu não me importo. Eu não me importo. Meu Deus, eles cortaram os braços e as pernas deles. Procurem as meninas. Andem! Vá! 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 Os Comanches atacaram de novo. Mataram John e Esther e os dois garotos que estavam na casa. E a Madden? Ela e a irmã Betty deviam estar no espinhaço, colhendo frutas. Encontrei a Betty lá. Estava morta. Estava segurando este medalhão. A Madden, não. Não, a Madden. Os Comanches devem tê-la levado. Eu odeio o víndio! O que é isso? O que foi? O meu irmão morreu. A minha irmã... O meu irmão morreu. Eu sinto muito. O meu irmão morreu. É o pessoal dele. Pela carta, ele os deixou pra nós. Eu farei o que ele pediu. O quê? Quem é Marta aqui? Sou eu. Meu tio diz nesta carta que você é um presente de casamento, mas eu ainda nem sou casada. Acho que ele imaginou que se casaria logo. Esse é o tio Madison e você? E minha mãe. Ela morreu também. Você é filha dele. Então isso torna você livre. A lei diz que se a mãe é escrava, o filho é escravo. Não importa quem seja o pai. E por que ele não libertou você? Porque se eu fosse livre, acabaria sendo escrava novamente. O que você é, Marta? Minha prima ou minha escrava? Ele disse que você entenderia o fato de eu ser meio negra, já que é meio índia. Nunca mais diga isso. Nunca. Não é a mesma coisa. Ele me amava. Quem me dera que ela não tivesse morrido. Meu tio a tornou parte da família. Não posso devolvê-la, posso? Ao menos aqui você teria um lar pelo resto da vida. Quer dizer que eu teria o seu lar pelo resto da vida. Tom, pode cuidar dessas pessoas, por favor? Com prazer, senhorita. Com prazer. Não era empregada doméstica? Eu trabalhava no campo. O senhor Madison não precisava de criadas. Ainda o chamo de senhor Madison? Por que não? Ele era o patrão. Ele era seu pai, Marta. Eu sei disso. E não muda nada. Por que não larga isso? E amar-me, eu espartilho. Não muito apertado. Pode me chamar de Georgia em particular. Mas de senhorita Georgia em público. Vou chamá-la de senhorita Georgia sempre, se não se importa. Só estou tentando ser gentil. Somos primas. Prima é só um nome. Escrava é uma marca profunda no sangue. Eu não a fiz escrava. E nem minha prima. E eu não precisava recebê-la. Você devia tentar ser mais simpática. Está bem assim. Não vai pescar peixe algum com a vara enterrada na lama. Meu bom Deus do céu. Os brancos não sabem coisa alguma sobre pesca. Eu nunca pesquei com ninguém, além da minha amiga Elfina. E onde ela está? No Texas. Faz quanto tempo? Sete anos. É muito tempo para se pescar sozinha. Deu para me seguir agora? Sua mãe queria saber onde você estava, e eu disse. Vou aonde eu quiser. Seria melhor se aprendesse a dizer por favor antes. Olha como você é esperta. Eu sou com algumas coisas. Mas eu fico zangada. E não é bom. Lembro do vovô Benjamin. Pai da minha mãe. Conheceu ele? Não. Conheci Josia, escravo. Antes dele partir. Minha avó era uma rainha. Acho que isso não passa de geração em geração. Aonde vai me levar? Estamos quase chegando. Feliz Natal. Feliz Natal. Ele é seu. Ele vai chamar Sarison, como o do general Sam Houston. Ele é igual a você. Tem vontade própria. Eu sei que não é delicado dizer isso, mas garotas civilizadas montam de lado. Só as sereias montam de lado, porque precisam. Feliz Natal. Senhor, agradecemos pela vida e pelo pão, pelo sol e pela chuva, pelo telhado sobre nossas cabeças, pela comida em abundância em nossa mesa, e pelo nosso filho, Joe. O Senhor realmente nos abençoou. Amém. Amém. E o Joe? Vai comer peru? Quando ele tiver três anos. Seja, pare com isso. Não podemos receber convidados assim. Eu achei que o colégio interno iria educar você. Está falando igualzinho a Sarah, sabe? É a coisa mais gentil que já me disse. Você imagina como seria um Natal harmonioso e pacífico? Chato. Será que a Mad tem um fogo para aquecê-lo hoje à noite? Será que sabe que é Natal? Ela está em nossas preces, Femi. Hoje em dia, a Tilde come na mesa com vocês? Sim, Travis, come. Em Austin, não comeria. Lá, os escravos conhecem o lugar deles. O lugar da Tilde é a mesa. Mas enquanto estiver aqui, não quero jantar com uma negra. Acho que ela deve comer lá fora. Eu estou pouco ligando para o que você acha. Ela fica, Travis. Fica coisa nenhuma. Ela é aqui com o manuseleiro com os porcos. A verdade é que a gente prefere comer em qualquer lugar a comer à mesa com você. Vem, a Tilde. O que você vai fazer, Femi? Eu vou tomar providências. Não tem graça, Travis. A Tilde faz parte da família. Só não sei se você ainda faz. Isto é um documento. Faz de você, minha irmã não oficial. Só o que precisa fazer é assinar. Eu já assinei. Vini. Eu me sinto honrada. Que bom que vocês vieram. Aí está ela. Oi, papai. Ah, aí está você. Estive pensando no que disse. Que eu sou a garota mais bonita da Georgia e talvez a mais linda de todo o sul. Agora, se você conhece todas as garotas do sul inteiro, eu seria tolo em confiar em você, não é? Obrigada. Senhores. Então, está atrasado. Olá, Georgia. Ei, voltei aqui. Voltei aqui. Ai, meu Deus. Você está bem, moça? Eu posso ver se eu conheceu? Com licença. Isso dói? Não. Que bom. Não quebrou nada. Eu vou carregar você. Você não pesa quase nada. Muito bem? Tente andar sozinha agora. Cuidado. Não dói quase nada. O que você fez? Você é um feiticeiro? Não, sou só um médico. Sou Peter Woods. Não tem nada errado com o seu tornozelo. Acho que foi só o seu orgulho ferido. que você deve ser perseguida por cães de caça? Você deve ser perseguida por cães de caça, senhorita? Locher. Georgia e Virginia Locher. Tem o nome de dois estados. Georgia e Virginia, sem dúvida. Está debochando de mim? Não, 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 é claro que não estou. Como você virou médico, Dr. Woods? Bom, quando eu era garoto eu socorri um esquilo que... ele se machucou fora de casa. Agora eu faço a mesma coisa com as pessoas. Nasceu em Francisville, doutor? Não, não, eu nasci no Rio Tennessee e, por favor, me chame de Peter. Peter. Isso fica no Tennessee? Quer dizer, claro que fica. Quando você... quer dizer, quando você se mudou... está aqui... quando se mudou para cá? Eu moro em Springdale. Oh, Springdale, então não é de Francisville, não é? Certo? Não? Senhorita Loche, amanhã tem uma feira em Springdale. Será que aceitaria vir comigo? Sim, Dr. Woods. Dr. Peter. Eu adoraria, quer dizer... Eu vou ver na minha programação se eu posso... Mas sim. 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 Eu... eu adoro freiras. Feiras? Feiras. Eu não conseguia andar, nem falar... e não falava coisa com coisa. Durante o jantar, a comida caiu da minha boca... e foi parar no meu colo. Mas não importa porque ele vai embora... e eu nunca mais vou ver. Chame minha mãe, ela tem que se preparar. Que chame que eu dei. Vamos. Não ria. Eu caí de cara no chão. Eu queria estar lá para ver. Vou para um convento. Passar a vida inteira rezando. Seria mais fácil apenas vê-lo de novo. Somos diferentes demais. Ele é um médico culto. Uma criatura da... lógica e da ordem. Eu só estou imprevisível que nem sei o que vou fazer. Eu nem consigo ficar em pé na frente dele. Isso não daria certo. Não vai mesmo. Se você não mudar... Eu não quero mudar, Marta. Você nem mesmo tentou. Foi maluca a vida inteira. Agora voltou para casa para se esconder. Eu tenho metade da idade dele. Mas não é ter metade da idade dele que a preocupa. É você ser um quarto índia. Eu não posso mudar isso. Posso? Ter um segredinho não é desculpa para mentir sobre todo o resto. Está me chamando de mentirosa? Está? Como se atreve a falar assim? Eu não acho que você saiba que é uma boa pessoa. Georgia, você não é mentirosa. Você só faz isso para se proteger. Que coisa, Sarah. Ao menos vá para Gonzales. Outra vez foi, por que você não pode ir? Eu não vou sair daqui, Bartlett. Por que não fica? Porque sou um soldado do Texas. Não me alistei para ficar em casa. Há uma guerra contra mil guerreiros Comanches nas montanhas, Sarah. Você não pode ficar aqui. Então continue matando Comanches que eu continuo protegendo nossa casa. Ela ama você mais do que o ar que respira. Veja se você consegue convencê-la. Ainda estou preocupada com ele. Sarah vai ficar bem. Mas aposto que se sente... É um cavalo. Vai viver. É o que estamos tentando fazer. Viver. A vida é mais do que simplesmente viver. O que acha, Tilde? Eu danço conforme a mão. Eu também. Devia ter se despedido do Bartlett, Sarah. Ele se alistou para nos proteger. E você o fez partir sentindo que estava errado. Tem razão. Eu sei disso. Não é nada. Quem disse que se está seguro fora do campo de batalha, não é Sarah? Não estou vendo Sarah, John Tilde. Ele vai ficar bem, senhorita. Eu vou lá fora. A dona Sarah vai matar você. Volte aqui. Eu vou acordá-la. Mas ele pode ter sido ferido. Tá certo. Eu vou. Eu dou uma olhada e já volto. Rápido. Eufímia, onde está Tilde? Vou dar uma olhada no Sarah. Meu Deus! Não, não! Para, por favor! Temos que buscar. Tarde demais. Pegue a pólvora. Não, não! Para! Não, não! Para! Eu não devia ter deixado ela ir lá fora. Foi culpa minha. Pare com isso. Já está feito. Vamos atirar? Não. Eles são muitos. O que vamos fazer? Nós vamos ver o que eles vão fazer. Prazeres! Ninguém! Não, não! Bem. Tem uma olhada. Tem uma olhada! Tem uma olhada. Tem uma olhada. Tem uma olhada. Inicia? Vou buscar-te hoje. Não saia dessa porta. Fique atenta. Se não der certo, atire em mim e na Tilde. Depois disso, pegue a pistola e mate o bebê. E se mate. Eu te amo, Elfimia. Sinto muito. Faça o que deve fazer. Pare com isso! Vamos lá! Tchau, tchau. Eu também te amo, Sarah. Eu também te amo. Eu também te amo. Eu também te amo. Você não andar de cavalo ao vento de novo, não. Eu também te amo. Você, branca corajosa. Eu também te amo. Quem ia imaginar uma coisa dessas? Parece preocupada, George. Só estou um pouco pensativa hoje. Achei que ia me contar alguma coisa ruim sobre você. Tem algumas coisas, Peter. Ah, eu sei. Eu ouvi dizer. O que ouvi dizer? As suas luvas, elas não são luvas de verdade. Elas são apenas, digamos, de verdade, elas são apenas, digamos, de verdade, apenas, me anunceia, um quarto, talvez. Por isso que eu amo tanto. Por isso que eu as amo tanto. São tão únicas. Você sabe como descobriram? Não se importa? Não se importa? Eu fiquei preocupada. Eu também estava, mas não com isso. Eu pretendo deixar a Francis vir no outono. E como as coisas deram certo entre nós, eu... Eu, certamente, eu... Eu não queria ir sozinho. Para onde vai? Texas. Aí não é tão ruim como muita gente diz, Georgia. Nós teríamos uma vida ótima lá e eles precisam de médicos. E... O que foi? Algum problema? Quer se casar comigo, Peter? Ah... Eu... Eu quero, quero. Quero, é claro que eu quero. Agora existe o telégrafo. Pode me mandar uma mensagem por dia. Eu não vou ter assunto, mãe. Já carregamos tudo e estamos prontos para partir, Dr. Peter. Só falta esse baú aqui, senhor. Georgia, minha querida. Mantenha o nosso secreto. Eu queria que vocês dois viessem. Eu vou sentir saudades. Vamos lá. Está rindo do quê? É, que tudo melhorou muito desde que você chegou, Martha. É? Está pronta para um novo estilo de vida, senhora Woods? Eu vou para o Texas, finalmente, Dr. Woods. Não podia ser melhor. O papai diz que há dois tipos de pessoas no mundo. Os senhores e os escravos. E a única diferença entre eles é a terra. Ele diz que quem perde a terra perde a liberdade. Mas se você cuidar bem da terra, ela cuidará de você. Eu sou desejável, Peter. Totalmente. Completamente. Maravilhosamente. Quanto tempo falta para chegar na terra, senhora? Duas semanas, talvez, depende do clima. É. Mas por que algum problema? Eu não sei. Durante toda a minha vida, eu sonhei para o Texas. E eu não consigo imaginar como vai ser. O que eu sei sobre administrar uma fazenda? O que eu sei é que o Texas vai adorar receber uma rainha. Espero que sim. O Sr. Butler! Estou vivo! Os Comanches fizeram um tratado com os colonos. Eles vão vender as mulheres captadas. Medi está viva! Estou vivendo! Obrigado. Obrigado. Melissa! Mamãe! Eu não sei o que é, não sei. É a Nédia? Eu acho que sim. Eu não sei. Eu não sei. Meu Deus. Eu não sei. Ela se viu. Meu Deus. Quem é? É a Nédia? Eu não sei. É a Nédia? Fimmi! 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 Não! Não atirem! Não atirem! Atirem! Cuidado! Para! 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 Quando ela voltar ao leste, vai precisar de cuidados médicos. Não podemos tratá-la aqui. São muitas cicatrizes. Mad... Mad, sou eu a firme. Mad... 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 Dead... Julie, você esteve tão cansado aí? Eles queimaram meu rosto Eles me chamaram De animal de procriação Eles não gostavam de mim Porque eu não rastejava Eu tinha medo Porque eu achei que eles iam me matar Eu acho que eu nunca vou esquecer isso Ai, eu vi, minha Ai, eu vi Ai, eu vi Eu vi, minha As flores estavam florescendo Quando as nossas carroças Chegaram através dos campos Era como Estar num barco No meio do mar Eu vi borboletas dançando no mar E prutas amadurecendo É tão lindo É tão lindo É tão lindo É tão lindo Tem alguma chance de ficar sossegado por um tempo? Seria tão bom ter você por aqui. Bom... Pediram que eu fosse um juiz... num julgamento. Mas... eu não preciso aceitar. Vai aceitar, sim. Onde ele está? Está atrasado. Viu alguma coisa? Deve estar vindo. Talvez o julgamento tenha atrasado. Com ele? Duvido. Talvez devêssemos procurar por ele, Sarah. É o cavalo dele. O tornozelo está inchado. Mordida de cobra. Bartlett! Bartlett! Oh, meu Deus. Eu firme-a! Oh, meu Deus, por favor, não. Sempre imaginei que ele... morreria com uma flechada. Mas não assim. Que a sua alma descanse na paz eterna. Amém. 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 Eu o fiz vir para o Texas. Nunca ninguém o obrigou a fazer nada. A única coisa que ele amava mais do que o Texas era você. E sabe disso? Onde ele está, Femi? Como ele pode não estar aqui? Eu não preciso ir para a escola, Sarah. Você pode me ensinar tudo o que eu preciso. Eu quero ficar aqui com você. Eu já lhe ensinei tudo o que sei. E eu preciso ficar sozinha. E a Tilde e o Joel? Eles vão ficar com os McClurie. Femi vá para a escola. Ellison não é tão distante. Você precisa de rissos em vez de morte. E quem vai te ajudar? Você não pode me ajudar agora. E eu não posso mais ajudar você. Não entende? Mas eu não atrapalho. Não vai querer ficar perto de mim. Monte no maldito cavalo e vá. Eu vou para a escola. Mas se eu detestar, eu volto para casa. Eu te perdoo por ter me dado um tapas. Eu não sei se já te disse, mas eu não me arrependo de ter vindo para o Texas. Adeus, Sarah. Meu Deus, outra criança morta. Deus, proteja nossas crianças. Então, é aqui? É, aqui sim. É uma cidade divertida. Olha, a igreja é? Oi! É tudo nosso. Eu nunca vi tanto espaço em toda a minha vida. Eu já me sinto em casa, Peter. Peter é lindo. Olha, já chegou alguém para fazer uma visita. O senhor, a doutora Wood, sou eu. Bem, nós estamos tendo uma epidemia de cólera. Os mortos são incontáveis. Temos que queimar os corpos. Eu preciso pedir a sua ajuda, doutor Woods. Agora, mas acabamos de chegar. Senhor, as pessoas estão morrendo. E nós temos pouquíssimos médicos. Como assim? Você já vai embora? Eu volto assim que puder. Não. Tom, pegue minha maleta, por favor. Eu não lhe pediria se não fosse tão grave. Escutem, precisam desfazer as malas e arrumar tudo por aqui, entenderam? Não se preocupe, doutor. Vamos arrumar tudo. Escute, querida, está tudo bem. Eu volto assim que puder. Peter, Peter, por favor. O que é para eu fazer? Peter, Peter! Ela está sofrendo assim a noite toda. Eu sei, eu sei que dói, mas eu tenho que fazer força. Eu acho que ela não vai aguentar, Dona George. Faça força que está vindo, tenho que fazer força. Faça força, isso, vai. Faça força. Força, força. Nelly, 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 Nelly! Nelly. Peter, querido, você chegou. Você veio. Odeio plantar algodão. Não posso continuar aqui. O Texas é horrível. Nós vivemos como se fôssemos ciganos. Eu quero voltar para a Francisville. Não. Mas... Como assim não? Eu estou dizendo que não, George. Nós vamos ficar aqui. Peter, eu não quero. Vou estar velha antes dos 25 anos e morta antes dos 30. Eu quero ir para casa. Esta é a nossa casa. Vamos criar uma família aqui. Eu não quero ter filhos. Mas eu quero, George. Não se importa que eu morra. Adoro fazer amor com você, Peter. Mas por que tanto prazer causa tanta dor? Porta é morte. Lamento que tenha visto aquela mulher morrer. Não foi bom eu ter visto. A minha vida inteira. Eu fiquei ouvindo mulheres agradecendo, louvando as alegrias de dar à luz. Mas não é uma bênção, Peter. É uma coisa sangrenta que pode matar. É uma piada de Deus com as mulheres. Eu tenho certeza que Deus cometeu um erro terrível. George. Eu não vou tolerar blasfêmias nesta casa, nem mesmo de você. Você é mesmo tão egoísta, tão... Sabe quantas crianças eu vi morrer nestas últimas semanas? A vida não nos dá nada. Simplesmente, George, temos que ganhá-la. E eu acho que foi você quem cometeu um erro terrível. Eu acho que foi você quem cometeu um erro. Eu acho que foi você quem cometeu um erro. É isso que eu vi. Eu acho que é o mesmo. Eu quero ter um filho seu. Jorja morreu de cólera. O rio está contaminado. Temos que nos mudar daqui. Não é da minha família fugir. Não podemos deixar o algodão. Querida, você está grávida. É com isso que temos que nos preocupar agora. Eu não estou preocupada com nada. Eu sou casada com o melhor médico do Texas. Olha, tem coisas que um médico não faz. O meu médico faz qualquer coisa. Jorja, isso não é uma brincadeira. A cólera é uma morte horrível. As vítimas definham e depois morrem. Se perdermos as nossas terras, morreremos. Não podemos comprar mais quatro mil acres a este preço, Peter. Peter, espere até a colheita. Depois falamos da mudança. Se tivermos que mudar, por favor. Querida Sarah, já se passaram meses e eu não tenho notícias suas. Eu tento me fazer acreditar que você está bem. Eu acho que a história é muito injusta. Sam Houston sempre será lembrado pelas suas vitórias. Mas nunca ninguém jamais saberá que Sarah Ashby McLeary conduziu duas mil mulheres em fuga. Ou que ela deu tempo para o general reorganizar seu exército. Minha professora disse que é porque a história é escrita pelos homens. Então eu decidi escrever um livro de histórias e você estará nele. Você está certa. Eu adoro a escola. Eu espero que não esteja trancada em casa. Sei que está triste. Mas Bartolat se zangaria com você se você se entregasse. Eu preciso de você, Sarah. Você faz os cavalos voarem. De sua irmã devota, eu vim. Em memória de nossos filhos. Meus dias de luto acabaram. Sei que sempre pensarei em você e em tudo o que fez pelo Texas. Eu vou me lembrar de todas as suas chegadas e de como eu o amei. Eu ainda tenho nosso filho. Vou sentir muita falta do raro conforto de sua presença. Mas há ervas a serem podadas. E as janelas precisam de conserto. Eu vou me juntar um dia a você. E vamos falar dos velhos tempos. E... E eu vou poder dizer... Que eu fui casada com o melhor soldado do Texas. Para onde você vai? Para a pousada, Peach Creek! Para a pousada, Peach Creek! Para a pousada, Peach Creek! Ela chegou! Não acredito! Ela chegou! Oi, Tilde! É o vêmio! Sarah. Sarah, olha só para você. Eu achei que nunca mais haveria, Sarah. Ah, que bobagem! O que é tudo isso? Bem... Essa é a pousada, Peach Creek. A carruagem está trazendo hóspedes para nossa casa. Renda! Precisamos de dinheiro. Eu não posso acreditar que esteja servindo limonada aos imigrantes que destroem o Texas. Também já fomos imigrantes uma vez. Ah, nunca imaginei que seria manca e dona de pousada. Um gato com três patas pula tanto quanto um gato com quatro. Portanto, não tem pena de si mesma, Sarah. Tem toda razão. Georgia? Sou eu, Femi. Ai, meu Deus. É você mesmo? Como soube que eu estava no Texas? Achei que tinha te visto numa cidade um dia e andei perguntando. Você está maravilhosa. Eu pretendia te visitar, mas... preciso cuidar da terra e agora estou grávida do meu primeiro filho. Martha, esta é minha amiga Eufímia. Senhorita Eufímia? A Martha também está grávida. Não acredito que venha. Olhe para mim. Estou toda desarrumada. Eu não costumo fazer isso, mas meus escravos estão no campo. E eu estou... Você quer entrar? Eu escrevi uma carta e te mandei. Você nunca recebeu? Não. Acredita que vivemos numa tenda como o Beduínos? Quando faz calor aqui, é ainda mais calor. E no frio, faz mais frio. Tom diz que é uma esperança frívola. Quando colhermos o algodão, Peter prometeu construir uma bela casa. Quem é Tom? Ele é o meu capataz. Ele me ajuda na fazenda. Eu não faço nada sem ele. Peter é médico e está sempre fora. Vem aqui por acaso? Uma hora vai ter que falar comigo, Eufímia. Me desculpe. É que eu apenas... Lembro daqueles longos verões com você. São as minhas melhores recordações. Lá no rio... Quantos girinos nós pescamos? Disse. Preparei um bolo para vocês. Obrigada. Eu acho que pegamos estradas diferentes, Jorge. Eu não te condeno por ter escravos, mas eu não aceito essa prática. Eu não apoio. Tenho amigos que não apoiam. E isso não interfere na amizade. Eu admiro a tolerância deles, mas eu não compartilho. Mas... Me desculpe, Jorge. Eu não deveria ter vindo incomodar você. O quê? Eufímia. Eufímia, você não vai embora. Eu fico? Eufímia, hurryum. Você deve ter vindo, hein? Eu vou tentar ir para onde seuar. E eufímia, eufもi. like e pô. Vamos falar agora, já? Você tem dança aí na电嗎? O quê, therefore? Eu desculpe. E esse é mais bonito. Olha só que legal. É verdade, é verdade. Boa noite, senhora Jorge. Eu estou só vendo se está funcionando antes da colheita. Não teria feito nada sem você, Tom. É muita gentileza sua dizer isso. A senhora sabe, eu tive um irmão antes de trabalhar com o capitão. Ele me ensinou tudo sobre máquinas. Mas o dono dele era muito cruel. Um dia o meu irmão esbarrou na esposa dele, acidentalmente. O senhor o amarrou numa árvore, tirou a roupa dele e o chicoteou. A senhora... É boa, senhora Jorge. E esse trabalho é limpo. Se eu tenho que ser escravo, este é o melhor lugar para mim. Eu nunca vou vender você. Mas o fato, senhora Jorge, é que a senhora pode. Ainda gosta dela? Isso não importa. Isso importa. O amor importa. Tudo que é humano importa. E agora... E agora... Você vai... Para a sua mãe. Eu amo você. Marta? Doutor Peter. Eu acho que é a minha vez. Tudo bem. Tenha calma. Tenha calma. Sente-se aqui. Bem na hora, Marta. Isso. Está na hora. Bebeli, a nossa primeira colheita será a maior. Sim, senhora. Fizemos um bom trabalho, senhora Jorge. Fizemos um bom trabalho. Fizemos sim. Bebeli, cuide bem da sua mamãe. Tome cuidado, meu bem. Você também. E eu volto logo. Parece que agora nós temos uma fazenda. Sim, senhora. Parece que temos mesmo. Vá com Deus, meu bom amigo. Oi. Tudo bom? Vamos lá. Vamos. Vamos. Eu nunca vou entender você. Ninguém entregaria uma colheita inteira a um escravo, senhora Jorge. Os Comanches a chamam de Branca Corajosa. Sabe o que eu falei para eles? Deviam vê-la dançar. Lembra quando dançou comigo na casa da Sarah? A gente dançou a quadrilha do Kentucky. E eu me lembro do seu sorriso, mais do que tudo. Disse aos Comanches que dançou comigo só uma vez, Zoe. Isso eu não contei. Posso lhe dizer uma outra coisa que ninguém mais sabe? Acho que você é a criatura mais linda que Deus pôs no mundo. E isso é a mais pura verdade. Acha que eu sou bonita? Um dia eu vou criar cavalos. Os melhores cavalos do Texas. Bom, você vai precisar de algumas coisas antes. Um rancho, terras, bons animais de criação e provavelmente de um homem. Não há motivos para eu não poder administrar um rancho sozinha. E eu não quero escravos e também não preciso de um homem. Além disso, eu já tenho terras. Em meu próprio nome. Então, você é um bom partido para qualquer um. Tantas terras, tantos cavalos, tanta graça. Um homem nem precisa de tanto. Que pena que não pretendo me casar. Uma tragédia para toda a humanidade. E não tem mais nada quebrar. Ele está ardendo e ferre. Meu Deus. Vem cá. O que foi? O que foi, filho? O que foi? O que foi? É colher. Não chore mais Duma, duma, meu lindo bebezinho Mãe está aqui Não chore mais Não precisa mais chorar Duma, nenê Meu lindo bebezinho Mãe está aqui Não precisa mais chorar Duma, meu lindo bebezinho Jorge Temos que queimar tudo Cobertores, tudo Mata, você viu a Jorge Ele está lá dentro Isso aqui também Jorge E um beijo Meu Deus, Dr. Peter Ela está no campo de algodão Meu Deus Meu Deus Meu Deus Onde é que você está no campo? Tchau, Jorja Tchau, Jorja Meu Deus Meu Deus Não conheço o algodão morrer Meu Deus Meu Deus Meu Deus Meu Deus Meu Deus Não conheço o algodão morrer Não! Não! São eles! Perdemos tudo! Que legal! Não! Bebê, Liz, seu pai voltou. Pensei que não voltaria nunca mais. Vejo que você voltou para nós. Olá, senhora Jorge. Você trouxe alguma coisa para mim? Sim. Sim. Sim, eu trouxe. Sim. Sim, senhora. Eu trouxe. Quatro mil, quinhentos e três dólares e trinta e dois centavos. Estou muito satisfeita. Quando a gente for para as nossas terras, eu quero uma boa casa para cada família. E eu quero um escritório na casa principal de onde eu possa ver os campos de algodão. E eu acho que este ano devemos plantar pelo menos mil acres. É sim. Parabéns! 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 Respire! Não pare de respirar! Estou respirando! Estou respirando! Estou respirando! Não consigo mais! Não consigo mais! O bebê já está vindo! Estou respirando! Cuidado, Helen. Essa cerca precisa ser consertada. Eu sei disso. Precisamos de um estábulo. E cercas ao redor dos pastos novos. Precisamos de mais homens aqui. Eu não quero escravos na minha propriedade, William. Eu não inventei a escravidão. Não entende que é imoral? Tilde é escrava, Femi. Não. Ela é da família. Ela é escrava da família? Parece que você tem um escravo a mais do que eu. Os africanos nativos são geneticamente inadequados para a liberdade. Por que criar tal provação para um ente querido? É porque eu a amo e quero a liberdade dela, Sr. Walker. A senhora ama o seu marido? O que disse? O William é um fazendeiro respeitado. Se a senhora libertar a Tilde, as pessoas acham que ele é um abolicionista. Isso pode arruiná-lo. A Tilde é minha escrava e não dele. Mas a senhora é a esposa. É dependente dele. Eu nem precisaria lhe dizer isso. Eu não preciso que me diga nada. Vou resolver isso em outro lugar. Comparada com o Sr., Sr. Walker. Uma galinha parece inteligente. Eu estou sendo forçada a ser dona de uma escrava. Você está travando a batalha errada. Não adianta nada libertar a Tilde. Mas alguma coisa tem que ser feita. Consiga o voto para as texanas como o Vivi dizendo. Se quer acabar com a escravidão, precisa vencê-los em outro jogo. Mudar as leis, mudar o modo como as pessoas pensam. As mulheres estão esperando para serem ouvi-las. Não sou uma cruzada. Então aprenda a calar a boca. Jorge! Que surpresa! Está maravilhosa. Desculpe, esta é minha irmã, Sarah. É um prazer conhecê-la. Igualmente. Ouvi muito falar em você, Jorge. Ainda mora fora da cidade? Construímos uma casa enorme ao norte de San Marcos. Bem... Nós vamos ver o general Sam Houston discursar por sua campanha. Quer vir conosco? Sam Houston? Não, obrigada. Eu não tenho certeza se o general tem muito a dizer. Tanta bebida deve ter amolecido o cérebro dele. É mesmo? É isso que pensa? Eu acho que ele não entende bem o futuro do Texas. E não acho que entenda o grupo de pessoas que o venera. Talvez queira se referir a gente como eu. Que acham que o Texas corre perigo de ser destruído pelos ratos do algodão como você. Senhora Woods. O Texas é um pouco mais do que um descampado, Senhora Kim. E o algodão irá enriquecê-lo. A custa dos escravos, sem dúvida. Quantos tem agora? 50? Ora, seu herói, Sam Houston, tem 15 escravos. Apesar de não entender de política, ele deve saber que a escravidão é uma questão econômica e não moral. O que ele sabe é que a América é uma união e a escravidão vai separá-la. Não pode simplesmente tirar os direitos básicos das pessoas. Quer dizer como os índios? São mais americanos que os negros, mas eu não vejo nenhum aqui na cidade. E você? Vocês texanos se orgulham de ter os massacrado depois de roubarem as terras deles e os direitos. Ele está agitado. Pode segurá-lo, Senhora Elfimia? Ora, não me diga que tem uma escrava. Ora, ora, ora. Que inconveniente para você. Voltem aqui! Estavam brigando na lama perto do rio. Essas crianças parecem animais. Parecia um lobo selvagem, Senhora George. São os seus filhos? Como é aquele ditado popular, tal pai, tal filho? Tenha um bom dia, Senhora Woods. Não esqueça da sua escrava, Femi. Não esqueça da sua vaidade, George. Não esqueça da sua vida. Droga! Outra guerra! Volte vivo, Joel. Eu te amo, Mãe. Volte. Vamos lá, Pelotão! Vem em frente! Vamos! Venha! Vamos embora! Calma! Cuidem bem da sua mãe! Volte! Oh, lampe! Oh, eu poupou! Oh! Oh,makers! É mais fácil lutar com Comanches. Ao menos você tem quem atirar. Jorge, eu não estou me sentindo muito bem, mas gostaria de me ajudar. Que bom que veio. Deixe-me apresentá-la ao pessoal. Olá, Jorge. Olá. Os Yankees são mais fortes do que todos pensam. Eles têm fábricas. Jesse, a nossa causa é justa. O bom Deus não permitirá que o Sul seja derrotado. Estou tão cansada de ouvir falar da causa. Meu marido é médico. Ele salva pessoas. Por que ele deveria ir para matar pessoas? Os Yankees querem acabar com a escravidão. E com o nosso estilo de vida. Não podemos deixar que eles façam isso. Eu levo a minha responsabilidade com os escravos muito a sério. Por que os Yankees querem me matar? Eles não querem matar você, Jorge. Eles não são assim tão corajosos. É uma guerra pela mudança. O Sul não mudou muito assim, nem mudou depressa. Eu não posso fazer nada sobre isso. Pode. Pode pagar um salário justo aos escravos, educá-los e não tratá-los como crianças. O Sul não precisa disso para sobreviver. É um mito autoindulgente. Eu não trato meus escravos como crianças. Mas também não trata deles como iguais. Frederick Douglas era um escravo e era um homem brilhante. Essas balas vão matar Yankees, furar os seus corações e estourar os seus miolos. E as mulheres do norte estão fazendo a mesma coisa que nós. Estão fabricando balas para matar nossos maridos, nossos filhos. E para mim nada disso faz o menor sentido. Meu filho está lutando nessa guerra também. E eu quero que ele se defenda, mas ele vai precisar de balas para fazer isso. Para mim faz o maior sentido. Bom dia, Sra. Eufini. Que surpresa boa. Entre, por favor. Sinta-se. Sua nova casa é linda. Eu devo isso ao algodão. Receio ter te julgado mal. Duvido. Eu fico desejando não ter defeitos e ter mais virtudes. Eu li o livro de Frederick Douglas e gostei muito. Gostei de saber como ele lutou pela liberdade. A tortura religiosa foi a mais cruel. Mas eu não trato meu pessoal do modo como ele foi tratado. Não acho que trate, Georgia. Concordo com o que disse na forjaria sobre a insanidade desta guerra. E eu detesto não ter poder para evitá-la. As mulheres precisam do voto. E você pode nos ajudar a conseguir. Como vou ajudar no voto? Só estou trabalhando para sobreviver. Foi isso que eu fiz a vida toda. Os mexicanos nos expulsaram das nossas casas. Os com manches nos prenderam. Torturaram minha melhor amiga. Queimaram o rosto dela. Os homens tentaram fazer acordos, mas a maioria falhou. As mulheres não puderam fazer nada. O voto vai nos ajudar em alguma coisa a mais do que sobreviver. E eu acho que você vai conseguir convencer as pessoas. Eu não estou interessada nisso. Achei que veio porque queria ser minha amiga. Mas a política parece ser mais importante. Eu lamento muito o modo como os índios selvagens a trataram. Anseio por notícias suas, William. Quando a correspondência chega, temo receber mais notícias. Os melhores homens estão morrendo nessa guerra terrível. Sarah? Está chegando alguém. Ele foi ferido na batalha em Shelby, senhora. Eu sinto muito. Eu voltei para casa, mamãe. Está tudo bem. Tudo bem. Joel morreu. Há dois anos, o presidente Lincoln baixou o decreto de emancipação, libertando todos os escravos sulistas. Agora que a guerra acabou, hoje, no dia 19 de junho de 1865, o decreto tornou-se lei. Se decidirem partir, agradeço por terem cuidado de minha família há tanto tempo. E que Deus os abençoe. Vocês são livres. Estamos livres! Conversamos sobre essa coisa de liberdade, senhora Schorcher. E eu tenho a sensação de que os brancos vão nos odiar sendo livres, como nunca nos odiaram quando éramos escravos. A maioria de nós não sabe ler, nem escrever, nem sabemos onde nascemos, nem quantos anos temos. Só sabemos plantar algodão. Então eu... Eu queria saber o que vamos fazer. Eu não sei como a escravidão começou, mas eu sei que... Não acabou. Eu tenho certeza que você e Marta vão ter uma boa vida, Tom. Nós vamos ficar, senhora Georgia. Eu amo, senhora Georgia. Sempre foi boa conosco. Também te amo, prima. Mamãe, o papai chegou! Você é tão linda. Não precisa fazer isso. Eu quero fazer. Eu te amo. Fala comigo. Senti falta da tua voz. Fiz um chá para o senhor, papai. Ó, meu amor, obrigado. Estou tudo bem. Vou te deixar. Eu não sou tão linda quanto eu era, mas eu não morro de fome. Mas o senhor não pode mais ser médico? Mas é claro que eu posso. Ainda posso ajudar as pessoas? Está tudo bem. Está tudo bem? Eu odeio o que os Yanquis fizeram. Eu queria matar todos. precisar de palha fresca, tia. Precisa de palha fresca, tia. Pelo menos, querida, eu voltei. Estão preparando uma nova constituição para o Texas e eu fui convidado para participar. E depois nós vamos apresentá-la em Washington. Eu não imagino você na política. É o modo de manter a paz. Meu amor, não me deixe de novo. É muito importante, Georgia. São os Yanquis. Onde está seu marido? Está em Austin. Esta casa será o QG dos oficiais que vão ocupar São Marcos. Devem desocupá-la imediatamente. Eu sugiro que vocês fiquem com os escravos. Achei que a guerra tivesse terminado. É a reconstrução. Vão nos castigar por terem perdido. Vão nos castigar por terem perdido. Desabar! Vão nos fortalecer, Georgia! Vão nos fortalecer, Georgia! Vão nos fortalecer! Vão nos fortalecer, Georgia! Vamos lá. Minha missão aqui é proteger vocês, e eu tenho protegido. Então, por que eu deixaria a sua doçurinha atacar meus homens sem nenhum castigo? Doçurinha? Que absurdo. Ela é uma criança. Sim, como a mãe, mas... como não estamos em guerra, devo considerar que o que ela fez foi uma tentativa de homicídio, um ato criminoso com consequências muito graves. Deve estar muito entediado para inventar essas fantasias. Boa noite. Eu estou entediado, senhora Woods. Eu gosto muito da sua filha Shiroki. Talvez eu... talvez eu possa falar com ela. Capitão, se ousar. Não diga nada de que possa se arrepender, senhora Woods. Há tigres na floresta e... eu tenho o controle. Esse é o rifle da doçurinha, suponho. Eu quero Shiroki. Quando ele estiver na minha cama, dou minha palavra que a doçurinha estará livre. Suelhistas. Que temperamento maravilhoso. Não! 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 Será... será que... a Shiroki é tão selvagem quanto a mãe? Não! 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 Mamãe, volte para a cama. Vai. Eu recebi o seu recado. Capitão Howard, prometo não machucar nisso. Minha irmãzinha, por favor, prometa, capitão. Eu te dou a minha palavra. Venha comigo. É melhor tirarmos a roupa. Por que os cavalos estão selados? Não! É melhor tirarmos a roupa. Queima-a toda. Eu fiz uma bobagem. Não, senhor. Não, senhora Jorge. A senhora fez a vontade do senhor. Não sei como o capitão achou o rifle, mas ele não iria nos deixar em paz. Sinto muito, Jorge. O que aconteceu com ele? Ele desapareceu. Os Yankees mandaram três tropas atrás dele, mas não adiantou. Que pena. Sinto sua falta, Jorge. Estaria mentindo se dissesse que não pensei em você. Como está indo a história do voto? Estamos progredindo. Estou perguntando, Fini. Eu quero que sejamos amigas, Jorge. Amigas podem falar em política, mas não quero ser recrutada. Então... Estamos tentando incluir o sufrágio feminino na nova Constituição. Tem certeza que quer ouvir isso? Nós precisamos de assinaturas, mas temos que ir à capital. Isso faria diferença? Para ser franca, nossos sapos tinham uma chance maior de viver do que de nós conseguirmos votar. Mas se o charme feminino consegue abrir algumas portas, então você... Seria a pessoa mais indicada. Estou sendo recrutada? Claro que não. Eu não faria isso. Matou o capitão Howard? Não. Eu teria matado. Portanto, após termos examinado a petição sobre o sufrágio feminino... É sem hesitação que declaramos que somos contra. Não porque achemos que as mulheres sejam menos capazes do que os homens... Mas porque a fraqueza natural delas faz com que elas se encolham com o barulho do dia das eleições. Garantir às mulheres o voto seria como um insulto a elas. Implicando que são pouco femininas por quererem o privilégio. É em respeito às conhecidas qualidades gentis de toda mulher de verdade... Que nós resolvemos recomendar que a moção não seja aprovada. Honrado parlamentar, refere-se à fraqueza da mulher. Se Deus quisesse que a fraqueza fosse natural às mulheres... Ele não faria as mulheres darem à luz. Senhora, está no lugar errado, no momento errado. Não, senhor. Estamos exatamente no nosso lugar. Como pode dizer que nós nos encolhemos diante do barulho no dia das eleições? Vocês, homens, acham que uma casa cheia de crianças não é barulhenta? Ou menos importante? E vocês, homens, nasceram de mulheres. Foram criados e educados por nós, mulheres. Como meu filho pode... Senhora, não vamos ouvir mais nada. Como meu filho pode votar e eu não? Seu ideal de mulher na realidade é falso. Mas eu não quero ser homem, eu gosto de ser mulher. É isso, homens. Mas uma mulher que pode votar. Isso. As mulheres podem votar. É isso aí. Não. Não. Vamos! 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 Ajudem! Ajudem! Temos que apagar esse fogo! Ajudem! Vamos todos! Vamos logo! Temos que salvar esse celeiro! Vamos! Agir de pressa! Água! Vamos! Mundo maldito! Mulheres não votem. Esse ódio nunca acaba! Eu acho que não, senhor. Há de pressa! Apague esse fogo! Vamos! Uma das únicas coisas boas desse mundo miserável... É você, Reofirma. Vamos lá! Andem lá com isso! Mais água! Vamos! Vamos! Já contaram as crianças? Vamos contar no casamento de Jack. Presente do Capitão Howard. Eu te trouxe uma coisa. É um amuleto de Toranchela. Um chefe com lanche. Um dia ele curou uma flechada na perna de Sarah. Os guerreiros dele torturaram minhas amigas de infância. Eu o odiei por isso. E decidi que todos os índios eram selvagens. Mas eu estava errada. Quero que fique com isso. Não chega a ser perfeito para uma rainha indígena. Mas terá que servir. Você conhece meus segredos. Sempre achei que eu era aquela menina. Mas eu era um pássaro esperando para voar. Ser livre. Eu te amo tanto. Você é tão linda para mim agora, como sempre foi. Eu tenho orgulho de quem você é. Quem diria que eu amaria tanto? Deus deve ter brilhado sobre nós. Não podia ter sido diferente. Me desculpe. A carruagem quebrou a caminho daqui. Consertou aquela porcaria? Consertei, sim. Matei o capitão Howard. Eu sei. Ficaria desapontada se não matasse. Deus sabe como eu te amo. Eu sempre vou te amar. Eu também sei. Eu perco as desculpas por tudo. O verdadeiro show do Oeste Selvagem, ingressos à venda, ingressos à venda, ingressos à venda. Temos um chefe índio de verdade, o verdadeiro show do Oeste Selvagem. Você, branca corajosa. Não deveria andar. Por favor, fique com o meu cavalo. Por favor, fique com o meu cavalo. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Amém. Amém. Vocês viram? Eu dei o meu cavalo a ele. Amém. Viramos heroína, Sara. E ainda nem estamos mortas. Senhor, quantos mortos. Maddy. O pequeno Johnny. Jimmy Bolt, que vivia do outro lado do rio. Bartlett. Joel. Papá e a mamãe. Jorge. Às vezes parece que eles não eram de verdade. Será que meus filhos um dia vão achar que não era de verdade? Você ainda está aqui. A Jorge está nos campos de algodão. A Tarangela está por aí com os guerreiros. Bartlett está correndo atrás deles. Maddy está dançando. E Joel e meus filhinhos estão rindo. Lindo. Sabe? Eu não me sinto nem um pouco velha. Tem alguma coisa em nós, eu tenho certeza. Uma espécie de chama que não muda com o tempo. E que está tão vivo em nossa velhice. E que está tão vivo em nossa velhice. Como quando vemos o mundo pela primeira vez. Fizemos alguma coisa, Sara? Nós aguentamos firme. Demos trabalho ao diabo. É isso mesmo, querida. Somos duas velhas pexanas. Amém. Amém. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL